Olá pessoal, tudo bem? Sua dúvida vira vídeo na área e aí essa semana com uma participação especial do Arthur, porque ele é que quer ler a dúvida da nossa audiência fiel. Então vamos lá Arthur, mostra para eles o que que a Clara deixou. No vídeo de lactantes e tratamentos estéticos, a Clara Oliveira, ela falou assim no comentário dela, e depilação a laser pode ser feito. Minha bebê tem seis meses, não é verdade? E já está comendo comidinha e completar a fórmula em peito. Então vamos lá. Primeiro, Clara, obrigado pela sua dúvida, ela é extremamente relevante e eu escolhi de propósito para essa semana, porque eu estou exatamente e coincidentemente preparando uma aula para pós-graduação de dermatologia sobre lasers em dermatologia estética e toda vez que a gente reestuda alguns assuntos, a gente ganha mais propriedade. E aí no caso da dúvida da Clara, vale a gente lembrar que a entrega da energia do laser, no caso específico apresentado por ela, que é a depilação, ela é focal, ela é uma entrega que gera eventos biológicos naquele local específico do corpo. Então se ela está depilando o buço, é o buço que recebe o laser. Se ela está tratando axila, ela é a axila que recebe o laser. De modo que a gente pode então compreender muito bem que a energia, ela não geraria em todo o indivíduo eventos biológicos que de alguma forma o acometessem do ponto de vista mais global, mais sistêmico. E nesse raciocínio, portanto, a gente também pensaria que não implicaria mudanças no leite, já que ela ainda amamenta. De qualquer forma, e a gente já conversou isso em vídeos prévios, por uma questão de ética, é muito difícil que a gente submeta as grávidas e as lactantes a estudos, porque vai que esses tratamentos ou procedimentos sejam danosos para a mãe ou para o feto. Então, por essa razão, a gente não tem difundida na ciência a ideia de que elas possam fazer o laser. Nesse sentido, então, Clara, para a gente fechar essa conversa, eu sempre acredito que frente a uma dúvida dessa, vale o respaldo do seu obstetra ou da sua obstetra assistente, tá certo? E no caso, pensando já no seu filho ou na sua filha, comentar também com o pediatra ou a pediatra assistente dele ou dela, tá bom? É isso, obrigado. Da minha parte, um beijo, juízo com a pele. Tem recado do Arthur? Sim, tem um recado. Eu também tenho um canal, o nome dele se chama Criatividade com o Arthur. Eu já mudei o conteúdo e eu só queria falar para você, que tá vendo esse negocinho? É para você se dar um like e se inscrever e não esquece de ativar o sininho. E também fez isso no meu canal, poxa. Foi só isso, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo. 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 Beijo.